Oi gente, volto pra mais um vídeo e hoje nós vamos abrir juntos um pacotinho que finalmente chegou do AliExpress. Eu comentei com vocês que tinha comprado alguns cílios no Ali e eles chegaram, tá? Eu comprei esses cílios no dia 2 de outubro e recebi eles no dia 18 de dezembro. São 5 caixinhas de cílios e eu paguei mais ou menos pelas 5 caixinhas 40 reais, tá? Tem que ter 5 caixinhas aqui dentro. Eu comprei pagando pelo boleto, né? Muitos de vocês me perguntam como que a gente faz, que é comprar no AliExpress e tudo mais. Mas tu paga pelo boleto e quando tu vai imprimir, a gente sai em reais. Assim mesmo que você esteja em dólar, quando tu vai imprimir sai em reais, super tranquilo. O código de rastreio não funcionou, tá? Mas o vendedor era bem avaliado, daí eu fiquei tranquila. Então vamos lá, vamos olhar. 5 caixinhas, ó. Enroladinha, tá assim. Eu achei, gente, eles bonitos assim no site, né? E agora a gente vai descobrir pessoalmente, ó. Esse aqui é o primeiro, tá? É bem bonito. Ele é mais pesado assim, mais fechado. Mas parece ser bonito, parece ser usável. Tem dois tamanhos, tá? Tem um que é mais curtinho, ó. Esse aqui é mais curtinho. Esse é mais comprido, tá? Tem muitos clientes que pedem esse tipo de cílio, assim, bem fechadão e, sabe? Bem fechadão, assim, mais pesado. Então, gostei. Olha esse. Bem bonito. Vem cinco pares também. A basezinha é de silicone. Eu não gosto muito dessa base aqui, ó. Que é uma base grossa. Porque às vezes ela incomoda o olho, né? Fica pinicando. Mas tem clientes que gostam e que usam. Esse aqui é bem fininho, ó. Super peludinho. Bastante pelinho no cílio. E a base é de silicone. Bem bonita, tá? Bem natural, ó. Bastante cabelinho. E ele parece ser bem natural, assim, sabe? Não é aquele cílio pesadão, artificial. O outro que eu comprei foi esse. Que é bem parecido com aquele anterior. Ó, a basezinha dele. Vamos ver se ele foca. Se ele foca, foca aqui. Bonito. Ó. Ah. Foca. Ó. A base dele, gente, é de silicone. Bem fininha, vocês estão vendo. E ele tem bastante pelinho. Bastante cerdinho, ó. Então, ele acaba parecendo um cílio mais natural, assim. Bem bonito. Super usável. Deixa mais bonita a maquiagem, né? Realça. Sem pesar. O próximo que eu comprei é esse aqui. Ele é bem parecido com esse, gente. É igual, tá? Então, é o mesmo modelo. Que é o modelo A21. Tá? Então, esses dois aqui são do mesmo modelinho. E esse rosa também, gente. É do mesmo modelinho. Todos são o modelo A21. A pessoa comprou três cartelas iguais. O próximo. Esse aqui eu já recebi esses dias e já usei todo. Fiquei bem feliz que vieram mais. Gente, não são cinco. Agora que eu tava olhando aqui, ó. São mais. São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. São oito. Porque aqui no pacote ele diz, ó. Dois desse, dois do outro e dois do outro. Então, vieram dois desse. Dois desse que eu vou mostrar agora. Que ele é o modelo A20. Ó. Ele é verdinho. Tem a basezinha de silicone. Tá? E ele é mais curtinho. E ele tem aquele pelinho tramado, assim. Que é estilo aquele cílios mink. Que é feito daquele bichinho, né? Um cílio feito com um bichinho. Que coisa mais bonitinha faz uma foca. Então, eu me nego comprar o do bichinho, né? Mas desse aqui, que ele é parecido, dá pra comprar. Olha só. Ele é bem bonitinho, tá? Ele é mais curto. Mas é super bonito. Pra aquelas clientes que não gostam de cilhão enorme. Mas querem dar uma realçada na maquiagem. Tá? Bem bonito. Então, vieram dois. É o modelo A20, ó. Eles vieram assim. Eles vieram grudadinhos, assim, ó. Por isso que eu não tinha percebido. Que eram dois de casa. E o último modelinho, gente, que eu comprei. É esse aqui. Que é o modelo 690. Esse eu já tinha comprado uma outra vez, tá? E usei bastante, assim. Porque ele é muito bonito. Ele fica super natural. E ele abre, assim, o olhar. Ele deixa a maquiagem com outra cara. Ó. Ele é assim. Também tem o estilo do cílio mink. Que é, né? Com o telhinho cruzadinho, assim. E só que ele é mais comprido que esse verde, ó. O verde, ele é mais curtinho, né? O verde é o A20. Esse é o 690, tá? Esse verdezinho, o verdinho, ele é mais curtinho. O pelo. A cerda, na verdade, né? Pelinho, o cerdinho, sei lá como é que se chama. Mas, ó. Vocês podem ver, ele é mais compridinho, ó. O tamanho do meu dedo. E tem a base dele também, assim, ele fica muito bonito no olho, tá? Eu comprei. Eu já tinha, né? A outra caixa eu usei, assim, em muitas clientes. Inclusive, em clientes que não estavam acostumadas a usar cílios. Que diziam, ai, eu nunca usei. Eu acho que vai me incomodar. Eu acho que vai ficar demais. E aí, quando elas usaram esse cílio aqui, elas amaram. Ficou bem bonito, tá? Então, super indica. Eram esses, gente. Os cílios que eu tinha pra mostrar pra vocês. Foi isso que veio no meu pacotinho do AliExpress, tá? Muitos e muitos e muitos cílios. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. 4, 6, ó. 6, 7, 8, tá? Então, bem certinho. Porque eu olhei aqui, ó. Aqui tinham 5, né? 5 itens. Mas aí tinha 2 de um, 2 de outro e 2 de outro na frente, assim. 2, 2, 2. E daí eu não lembrava que eu tinha comprado a mais, tá? Então, eu comprei 8 caixinhas. Vieram as 8 caixinhas. Paguei mais ou menos 40 reais. Super vale a pena. Super vale a pena. Porque uma caixinha que tu vai comprar nessas lojinhas aqui no Brasil. Uma caixinha custa, às vezes, 35, 40 reais, né, gente? Demoram, o quê? 2 meses e um pouquinho pra chegar. Eu sei que, às vezes, a gente tá apertado, precisando. Mas vale a pena. Porque, sim, são cílios lindos. São iguais ou super parecidos com os que a gente encontra por aqui. E que são mais caros, né? Então, vale a pena comprar, tá? Vale a pena esperar. Porque o acabamento no olho da cliente fica tão bonito quanto os cílios mega caros, né? Que tem pra vender por aí. Então, essa era a minha dica pra vocês. Todos eles foram do mesmo vendedor, tá? Todos do mesmo vendedor. Eu vou deixar o link da loja do vendedor. Vou deixar o link de algum deles, tá? Pra vocês. E daí vocês olhem ali na loja, porque provavelmente um ou outro já vai ter saído dali, né? Eles mudam o link. Mas eu vou deixar, vou tentar deixar os links, tá? Então, todos são do mesmo vendedor. Eles super de confiança. Vocês podem olhar e comprar outros, se vocês quiserem. Mas a loja é de confiança. Vocês podem comprar sem medo que ele manda direitinho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui no canal. E deixem os comentários aqui abaixo, que assim que eu puder eu respondo todo mundo, gente. Eu ando correndo demais, trabalhando um monte também, graças a Deus. Mas vocês sabem, né? Que eu adoro conversar com vocês, adoro trocar ideias. E quando eu posto, eu respondo todo mundo, sim. Tá bom? Instagram aqui abaixo. Tchau, tchau.